Ao final, a presidenta Dilma convidou os líderes da Índia, China, Rússia e África do Sul para participarem da conferência Rio Mais 20, que será aqui no Brasil em junho deste ano. Reiterei também a meus colegas o convite para a conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que é um ponto em comum entre todos nós. O engajamento dos BRICS na Rio Mais 20 vai contribuir para a construção de um novo paradigma de desenvolvimento, baseado na inclusão social, no respeito ao meio ambiente e no crescimento econômico.